Olhos fechados, pra te encontrar, não estou ao seu lado, mas posso sonhar. Aonde quer que eu vá, levo você no olhar, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. Não sei bem certo, se é só ilusão, se é você já perto, se é intuição. Aonde quer que eu vá, levo você no olhar, aonde quer que eu vá. Longe daqui, longe de tudo, meus sonhos vão te buscar. Volta pra mim, vem pro meu mundo, eu sempre vou te esperar. Não sei bem certo, se é só ilusão. Se é você já perto, se é intuição. Aonde quer que eu vá, levo você no olhar, aonde quer que eu vá. Aonde quer que eu vá. Aonde quer que eu vá. Aonde quer que eu vá, levo você no olhar, aonde quer que eu vá. 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 Obrigado.